E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá gente, é a situação do tempo é muito boa, muito sol no fim de semana, aproveitamento de muito sol, mas com frio, hein, pelas noites e madrugadas. Durante o dia até fica agradável, temperaturas amenas, aproveitamento, o mar um pouco agitado e a noite pela madrugada agasalhos também no amanhecer. Aquele efeito cebola que muita gente fala e que é verdadeiro vai acontecer ao amanhecer, agasalho, depois tirando tudo, descascando e voltando a colocar a casca durante a noite. É o frio da noite e da madrugada maior do ano até aqui no interior do estado, já no litoral nem tanto, mas não esqueça, agasalhos e cobertores durante as noites e madrugadas, sol durante o dia. Abraço a todos!